É, não tá piscando, não tá gravando rapaziada Começar mais um videozão com o Vavá Motoka Nós tá na região de Mudazarte aqui Mandando macho lá pra Capão Redondo Acompanha um videozão aleitório aí com o Vavá Motoka Região da Zona Sul de São Paulo é nóis rapaziada Já comenta aí, já manda seu salve aí, tamo junto família Só o Motovlog em raiz pelas ruas e avenidas de São Paulo Nós tá indo pelo Wazer aqui rapaziada Nós já passou aqui uma par de vezes, mas tá ligado ali pro lado do Capão Redondo ali O bairro é muito... muitas ruazinhas, né Então pra nós não perder tempo, nós tá com o Wazer ligado aqui E até sinaliza os radars aí Se tá tendo alguma surpresa aí no meio do caminho aí, tá avisando também, né rapaziada Tão ligado aí, só quem é motoca sabe aí Como é que é, se tá tendo barreira, tá ligado, né E vamos que vamos, desde já, já comenta aí no videozão aleitório aí Já manda seu salve aí de qual região aí vocês estão assistindo aí E vamos que vamos Vamos ver como que vai ser o videozão Vamos mandar um salve aí pro meu amigo aí Rafa do Corre Tamo junto, Rafa do Corre Região de Budazard é nóis Será que não vai trombar o Rafa do Corre aí Nas entregas? As curvinha Já vamos subir a outra aqui Esse cara Tava cobrando um trampo, mano Esse cara queria que eu fosse lá pra Pinheiros Aí depois eu ia ter Capão Redonda aqui pra fazer E lá no Jabaquara lá, mano E eu tava com a coleta aqui em Cuti Aqui na beira do Rodanel Aqui aí não tinha condições, né rapaziada Deu mandar a marcha direto pra Pinheiros E depois voltar pra trás de novo Aí a favela não vence desse jeito, né mano Ir lá embaixo, lá e depois voltar pra trás de novo E aqui nós tá indo por dentro Aqui já tamo até cortando o caminho E só marcha nas entregas Transitão aqui tá como? Tá travando? Marcha Marcha Vamos, toca Acelera no toque Da Teneré Atrás de caminhão é foda Ainda com essa poeira aí, mano Cê é louco Tá tendo uma obra aqui, mano E o bagulho tá osso, rapaziada Caminhãozão na frente Vamos logo dar uma cortada aqui, mano Não vai, né mano Fica indo atrás de caminhão Cê é doido, papai Cortar esse carro aqui também Vai mesmo mandar a marcha na boneca, mano Se nós vai pra Pinheiros Depois vai pro Jabaquara e vem pra cá, mano Eu ia rodar Ia rodar muito, mano Ia rodar muito Cê é louco Ia ser nada nada Uns 30, 40 km a mais aí no Quilometragem do dia a dia de motoca, mano 160 tono eu tô vendendo, rapaziada Se tiver interesse aí já Manda um salve lá no Instagram, lá, mano Vou passar no cobre essa moto aqui Vou Tô querendo pegar uma moto alta pra trampar, mano Vem tá buraqueira Logo é embaçada, né rapaziada Mas tá caindo pra dentro das quebradinhas aqui Radarzinho Radarzinho a 30 Vou passar na miúla Ó, tem outro aqui ainda Vou passar na moral, né mano Tá ligado Parece quebradinha aqui, né rapaziada Uma lombada atrás da outra, mano Quando não é buraqueira é lombada Ó a outra Cê é louco, papai Só lombada Outra Acho que é só quadrinha aqui que os caras jogam a bola, né Rafa do Corre Tamo junto, Rafa do Corre Mais outra Mais outra lombada Mais outra Já dá uma cortada O caminhão atrapalhou Me dá uma cortada nessa bagaça Cortamos O cara abriu a porta e nem olhou, mano No retrovisor, mano Por isso que não é bom passar muito perto desses carros que tá parado, né rapaziada É bom sempre andar no... Andar no meio da rua, assim, com a moto, né mano Faz se o cara abrir a porta do nada Mano, o balcão é muita quebradinha, mano Mas antiga sem GPS pra chegar aqui seria foda Pra achar a rua na região Radarzinho a 30 Tem que passar na reduzida E aí Tchau, tchau. O cara mandou macha com a scooter. E vamo que vamo, rapá. Você é louco, papai. Vamo andando macha. Um km e meio até o local da entrega, rapaziada. Acompanha o videozão. Vamo ver aqui. A entrega vai ser bem numa quebradinha. Vai ser bem numa quebradinha. Abre o farol e macha. Corredorzinho. 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 Estamos chegando no local da entrega, rapaziada Vou encerrar o videozão por aqui Fui, valeu